A indiferença A indiferença só existe em você O amor de Deus é incondicional A indiferença só existe em você O amor de Deus é incondicional Somos ajustados pela graça Isso é tudo que me basta O teu amor Somos ajustados pela graça Isso é tudo que me basta Teu amor Acende o seu fogo em mim Acende o seu fogo em mim Me faz de novo Me faz de novo Acende Acende o seu fogo em mim Acende o seu fogo em mim Me faz de novo Me faz de novo Eu sou o barro Tu és roleiro És meu pastor Meu carpinteiro Me faz de novo Me faz de novo Eu sou o barro Tu és roleiro És meu pastor Meu carpinteiro Tu me faz de novo Tu me faz de novo Me faz de novo Oh 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 Somos ajustados pela graça Isso é tudo o que me basta, o Teu amor Somos ajustados pela graça Isso é tudo o que me basta, o Teu amor Acende o Seu fogo em mim Acende o Seu fogo em mim Me faz de novo Me faz de novo Acende o Seu fogo em mim Acende o Seu fogo em mim Me faz de novo Me faz de novo Eu sou o barro, tu és oleiro És meu pastor, meu carpinteiro Me faz de novo, me faz de novo Eu sou o barro, tu és oleiro És meu pastor, meu carpinteiro Me faz de novo, me faz de novo Nós somos ajustados pela graça Deus é tudo o que nos basta Como é bom estar na sua presença A tua graça me basta Só 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 tua graça me basta Acende o seu fogo em mim Me faz de novo, me faz de novo Acende o seu fogo em mim Acende o seu fogo em mim Me faz de novo, me faz de novo Eu sou o barro, tu és oleiro És meu pastor, meu carpinteiro Me faz de novo, me faz de novo Eu sou o barro, tu és oleiro És meu pastor, meu carpinteiro Me faz de novo, me faz de novo Ele me faz de novo Ele me faz de novo Todo dia ao acordar Ele me faz de novo Ele me faz de novo Ele me faz de novo Eu sou o barro, meu carpinteiro E eu sou o barro, te de novo E eu sou o barro do